Salve rapaziada, voltando aqui Mafia. Beleza? Vamos junto aí, pegamos aí o carro de corrida. Temos um tempo limite para chegar a algum lugar. Se o boneco ajudar, deixa a gente sair com ele. Esse jogo tem que ser consultado o mapa diversas vezes, galera. E o mapa cada vez tem mais informação, isso é interessante. É... Vamos lá! Tem que perceber que é fácil morrer nesse jogo, né? Dirigindo esses carros ali. Os caras inventaram o motor, né? Os caras inventaram os motores e começaram a... Ah, agora que nós inventamos o motor, vamos começar... Começar a ver o que pode ser feito, né? Segurança aqui é zero, velho. Vígico de morte de comprar um pão com um carro desse. 100%. Deixa eu ver aqui, temos que seguir aqui... Podemos pegar a primeira direita, a direita e seguir para lá. E o freio aqui, cara, ó... Funciona não, não tem freio, mano. Eu acho tipo assim... Deve ser tipo um freio de bicicleta, cara. Bicicleta de borracha mesmo. Um freão de borracha. Funciona, velho. Aperta lá, lá embaixo. Cinco quilômetros depois ele para. Deixa eu ver se estou incerto. Está bem barulhento esse cara aqui, mano. Essa batedeira, velho. Pô, o carro não controla, mano. Olha isso. Mano, piloto antigamente. Vocês acham que ser piloto é mole, né? Nessa época aí o piloto era suicida, cara. O jogo que ia forçar a amizade de eu chegar em tempo com esse carro aqui, mano. A margem do carro já está dando o saco já. Tinha que subir essa primeira aqui. O carro não para, velho. Tinha que subir para a maca. Aí que vai. Ou vai ou vai, né, mano? Ou não, né? Daí que a gente não vai, né? Não vai dar tempo de chegar lá, mano. Ah, capita. Nossa, mano, que medo de bater, mano. Se não correr, não vai? Vai ou não vai? Olha o mapa. Está indo. Eu vou apertar até quebrar o botão, na linha reta. Os caras ficam na frente pra gente entrar pra lá, você acredita? Ó! Por que que esse otário ia entrar aí, mano? Caraca, mano! Sai, desgraçado! Tranca-rua do caralho! Porra, o tempo zerou! Vai porra! Acelera tudo pra dentro! Passei! Passei! Você é do Sr. Salieri, certo? Porra, domingo é foda! Domingo, tu vê muito o cara trancando na rua, velho! Tá com calma! Domingo de Nubes tinha que ser proibido de andar na rua de noite, domingo! Porra, me irrito no domingo! O cara vai no meio da rua, tu tem duas faixas, né? Um único sentido, né? O cara vai no meio! Enquanto tu tenta dar uma seta pra um cara se ligar se tu quer passar em algum lugar, ele tá nem aí, velho! Ei, você arranhou o carro? Deu não! O carro é pro trás dele que tava! E foi! Entreguei o carro já! Cata, foi uns testes no carro lá, mano! Estadão está tão bonito! Ei! Como está indo? Só terminou! Você pode ir! Pode ir! Ah, mas você vai ter que acelerar! Você não vai correr tão bem quanto quando você primeiro trouxe ele! Obrigado! O Sr. Salieri aprecia o seu trabalho! Claro! Dê minhas respostas a ele! Se ele nunca precisa de alguma coisa de novo, eu estaria feliz de ajudar! Eu acredito que eu sou o mesmo motorista que ele! Salvando automaticamente! Solvando automaticamente! Quero voltar de outra forma agora! Quero voltar de nada de novo! De novo porcu wollten skype logo! Carra! Bonneco! Ele decide aí! Ah é muito duro! Que porra é essa, mano! Vocês viram? O que é isso? Que mentira, velho! Entendi, o carro tá pulando ali, se tá sacanagem o carro? Meu Deus do céu, tem que ir no caminho mais longo. Mas ali o carro tá pulando pra fazer o quê? Aqui. O movimento tem que ser muito bem calculado. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pior que o carro não tem buzina, né, mano? Deixa eu ver se tem de certo, papapá, desce, primeira, segunda, terceira, não, primeira. Tchau, tchau, tchau. Olha aqui esse monstro, monstro. Deixa eu ver aqui agora, vai reto, pode confirmar. Sai, otário, da frente e tu vai na rua. Pega o cara na calçada, mas faz parte, né, mano? Tá vivendo uma cidade mafiosa. Pega agora a direita, né? Isso. Nossa, matei outro no outro cara. É importante chegar em tempo, né? Esse jogo aqui força amizade, mano. Tem freio, mano, aqui, ó. Que coisa foi, né? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Bobby. Foi realmente o caro mais rápido do mundo. Claro que é. Estamos felizes que você conseguiu. Eu aposto na caro de Don. Parece que todo mundo fez. Eu aposto na caro de Don. E também foi quase todo mundo do meu neighborhood. Eu acho que o carro é muito importante. Claro. Bem, eu não vou te manter. Boa noite. Cuidado. Cuidado, Bobby. Obrigado por sua ajuda. Até a próxima missão, hein? Volte aos salinos. Aranha, fechando por aqui. Muito obrigado pela participação. Não esqueça de avaliar o vídeo. Tamo junto. Valeu. Fui.